Sempre, uma beleza. Vamos lá. Eu acho que vocês... Todo mundo está conseguindo visualizar aí? Alguém pode falar aí rapidinho? Porque eu não estou visualizando vocês. Sim. Opa, então ótimo. Eu vou colocar aqui... Eu peguei essa provinha aqui de 2016 porque eu ouvi alguns assuntos aqui, algumas perguntas, umas questões bem pertinentes ao que a gente já trabalhou, outras que a gente ainda pretende trabalhar, que eu ainda pretendo trabalhar com vocês, mas assim, partindo desse princípio de que algumas coisas a gente já trabalhou, então vocês já viram, dá para vocês conseguirem responder e por que responder daquela maneira. Bem, gente, antes de mais nada, é claro que para a gente fazer qualquer tipo de pergunta, a gente tem que ler primeiramente o texto. Esse texto é um texto muito bonitinho, falando de felicidade. Diz assim, Olhou para o céu, certificando-se de que não ia chover. Passa já para dentro, Jaú. Olha a carrocinha. Jaú, costelas amostras e rabinhos impertinentes, continuou impassível a se espichar ao sol num desrespeito sem nome à sua dona e numa ignorância santa das perseguições municipais. Clarete também teve o bom senso de não insistir, o que, aliás, era uma das suas mais evidentes qualidades. Carregou mais uma vez a boina escarlate sobre o olhar cinemático, bateu a porta com força, até logo, mamãe, e desceu apressada sob um sol de rachar pedras à extensa ladeira para apanhar o bonde, pois tinha que estar às oito e meia sob pena de repreensão na estação sul da companhia telefônica. No bonde, afinal, tirou da bolsa o relógio em pulseira e deu-lhe corda. Era um bom relógio aquele. Também era longines e no rádio do vizinho que se mudara, um sujeito mal encarado ouvira sempre dizer que era o relógio mais afamado do mundo inteiro. Fora a presença de seu Rosas quando ela morava na avenida. E a falta de outra coisa foi remexendo o seu passado pequenino com a lembrança de seu Rosas. Rosas, que nome! Não lhe entrara na cabeça que uma pessoa pudesse se chamar Rosas. Nem Rosas, nem flores. Que esquisitice, já se viu? Arregalou os olhos fotogênicos. Que amor! Uma senhora ocupava o banco da frente com um chapéu rico de feltro enterrado até sobrancelhas. O solavanco da curva não a deixou ter inveja. Calculou o preço, assim por baixo. Cento e poucos mil réis, no mínimo. Quase seu ordenado. Quase! E sem querer voltou a seu Rosas. Fora ele quem lhe dera aquele reloginho. A mãe torceria o nariz. Nada, porém, dissera. Devia, contudo, ter pensado dela coisas bem feias. Clarete sorriu. O rapaz da ponta, com o rio esportivo aberto nas mãos e os olhos pregados nela, sorriu também. Clarete arrumou-lhe em cima um olhar que queria dizer idiota. e o rapaz Zureta afundou os óculos de tartaruga na entrevista do Beck, carioca, sobre o jogo contra os paulistas. Praia de Botafogo, meu Deus! Pendurou-se nervosamente na campainha, saltou e atravessou a rua sob o olhar perseguidor da rapaziada que ia no bonde. Houve tempo em que Clarete se chamava simplesmente Clara. tinha então os cabelos compridos, pestanas sem rímel, sobrancelhas erradas, uma magreza de menina que ajudava a mãe na vida difícil e um desejo indisfarçável de acabar com as sardas que lhe pintalgavam as faces e punho no narizinho arrebitado uma graça brejeira. Trabalhava numa fábrica de caixas de papelão e vinha para casa às quatro da tarde quando não havia serão. doidinha de fome e recendendo a cola de peixe. Quando ela passava os meninos buliam na certa. Ovo de tico-tico, ovo de tico-tico. Ela arredondava-lhes um palavrãozinho que a prendera na fábrica com a santinha e continuava a subir a ladeira comprida rebolando provocante. Verdade é que eles a chamavam de ovo de tico-tico menos pelas sardas do que por despeito. Ela não dava confiança nenhum. Vê lá. E no coração deles andava uma loucura por clarete. Ai, se ela quisesse. Suspiravam todos intimamente. Ela, porém, não queria. Estava mais que visto. E eles ficavam se regalando amoravelmente com o palavrãozinho jogado assim no desprezo superior pela boca minúscula que todas as noites aparecia tentadoramente se ofertando nos seus sonhos juvenis. Marquês rebelo. Bem, aí tem o vocábulo aqui, cinemático, que se movimenta em várias direções. Arrumar-lhe, dirigir-lhe, é nesse sentido. Beck, que é o zagueiro, e pintalgar, que é a mesma coisa de pintar. Bem, gente, e aí? A pergunta desse texto lindo diz assim, no conto, o narrador faz referência a duas etapas distintas da vida da protagonista. Bem, quem é mesmo a protagonista? Alguém aí? Quem é a protagonista? A Clarete, professora? A Clarete, isso aí. então a Clarete é a protagonista desse conto aí. Nomeie essas duas etapas de Clarete na ordem que elas aparecem no texto e em seguida transcreva a frase que explicita a distinção entre essas duas etapas. Bem, gente, e aí? Essas duas etapas da Clarete, vamos voltar lá no texto, no iniciozinho, aqui, já começa aqui na no cinco, no cinco já diz assim, Clarete também deve, teve o bom senso de não insistir, aqui já começa a falar sobre ela, né? E aí, gente, qual é a primeira etapa de Clarete? O que que mostra aqui? Como é que ela era? Como é que o seu Rosas falava com ela? Como é que era essa Clarete no início do texto? E aí? Quando ela diz assim, até logo, mamãe, não percebe-se aí que ela é uma menina, né? Ela é uma moça ou uma menina, desceu apressada, extensa a ladeira, sob pena de repreensão que ela teria que estar na estação, tirou uma bolsinha no bonde, uma bolsinha com um reloginho, pulseira, deu corda. Então, o que que vocês percebem nessa primeira etapa aí que fala da Clarete? Quando ela fala, né? Ela lembra do seu Rosas, aí ela fala, né? Que nome! Não lhe entrava na cabeça que uma pessoa pudesse chamar Rosas, nem Rosas, nem Flores, que esquisitice. E aí, gente? Bem, para quem consultou a resposta, né? Já sabe que essa primeira etapa dela é ela jovem, quando ela fala, até logo, mamãe. Então, ela mostra ali uma vivacidade, né? De uma menina que está crescendo, né? E que já está trabalhando. Então, ela é uma jovem, né? Ela está na sua fase da juventude. Está na fase da juventude. Então, a primeira etapa dela aí é realmente a juventude. É o que vocês diriam. E essa segunda etapa? Como é que é essa segunda etapa aqui que se refere à Clarete? E aí, gente? Essa segunda etapa. A segunda etapa já vai mostrando, gente, como é essa... Como é que Clarete vai atingindo a juventude, né? Aqui no parágrafo 30, vocês vão ver quando fala assim, olha, houve tempo em que Clarete se chamava simplesmente Clara. Tinha, então, cabelos compridos, pestanas sem rímel, sobrancelhas cerradas, uma magreza de menina que ajudava a mãe na vida difícil e um desejo indisfarçável de acabar com as sardas que lhe pintalgavam. Então, o que você percebe aqui é... Fala também do narizinho arrebitado, uma graça brejeira. Você percebe aqui uma... Ela está crescendo, né? Ela está crescendo. Então, é a infância e depois uma pré-adolescência até chegar àquela primeira etapa que vocês viram que é a juventude. Então, você percebe aqui na protagonista Clara duas etapas muito distintas. Quando ela... A primeira etapa, ela já é uma jovem. Ela trabalha, né? Ela vai para a estação, pega o trem, faz todo esse movimento com muita rapidez porque ela está atrasada e tal. E na segunda etapa, já mostra um flashback, né? Está mostrando essa protagonista falando de um passado, né? O narrador, ele fala de um passado de Clarete mostrando como é que ela era, né? Na meninice, na infância, narizinho arrebitado, cabelos compridos, pestanas sem rímel, né? Sobrancelhas erradas, sardas no rosto, né? Então, mostrando assim que ela partiu, né? da infância e foi crescendo, passou para a pré-adolescência até chegar à juventude aí que vocês viram no início, né? Porque o texto já começa a falar da Clarete, já uma jovem que trabalha para ajudar a mãe. Ok, gente? Então, olha, baseando-se nessa... Ah, e outra coisa também, né? Quando ela passa e que os meninos mexem com ela, ela fala um palavrãozinho, né? Então, ela fala um palavrãozinho que ela aprendeu lá na fábrica, com a Santinha lá, e continua rebolando, subindo a ladeira, provocante. Então, vocês percebem que ela já realmente não é mais uma menininha. Clarete cresceu, né? Então, a resposta aí para essa primeira pergunta, nomeia essas duas etapas na ordem que elas aparecem no texto. Em seguida, transcreva a frase que explicita a distinção entre essas duas etapas. Então, a primeira etapa é a pré-adolescência, é a juventude de Clarete. E a segunda etapa vem nesse crescendo, né? Falando da infância dela, fazendo esse flashback até chegar à juventude, até chegar, então, à pré-adolescência. Bem, e aí, a frase que vai fazer a distinção entre essas duas etapas foi aquela que eu li lá para vocês lá em cima. Houve tempo em que Clarete se chamava simplesmente Clara, ou seja, quando ela era criança, né? Então, quando ela era criança, ela era Clara. Depois ela... Quer dizer, o contrário, né? Ela era Clara, deixa eu ver, vamos voltar aqui no texto, é... Lá em cima, ela é Clarete já, nessa etapa que ela já é uma jovem, né? Que trabalha, que ajuda a mãe nas despesas, mas quando ela era menor, ela era somente Clara. Então, a distinção somente é essa, não mostra mais nada aí, a não ser o nome, né? E, evidentemente, a mudança, né? A mudança do corpo, a mudança no linguajar, a mudança nas atitudes, né? Então, mostra que Clara passou a ser Clarete. Bom, e aí a segunda questão diz assim, pessoal, considere nas passagens abaixo as orações iniciadas por preposição. Bem, quem não se lembra de preposição, vai lá, canta aquela musiquinha, tá? Vai lá no YouTube, busca lá as preposições para poder encontrar aí a resposta ideal. Então, as orações iniciadas por preposição. Diz assim, olhou para o céu certificando-se de que não ia chover. Clarete também teve o bom senso de não insistir. Bem, está pedindo aqui para apontar o valor sintático de cada uma dessas orações. Se a gente for parar, analisar aqui todas as orações, tem quantas orações aqui? Quem pode responder? Duas. Duas. É, olhou para o céu, uma oração. Certificando-se de que não ia chover, segunda oração. E a de baixo, Clarete também teve o bom senso de não insistir. Mais uma oração. Então, você tem duas orações lá em cima, né? E uma oração cá embaixo. Beleza, gente? Ok. E aí, está pedindo para apontar o valor sintático de cada uma dessas orações. Sabendo vocês que o valor sintático, se a gente está falando de sintaxe, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de dependência entre uma palavra e outra, formando uma oração. A gente está falando de dependência mesmo, ou seja, um sujeito que depende do verbo, o verbo que depende do sujeito, e que esses dois dependem. O complemento, que a gente chama de acessório, depende desses termos essenciais, que sujeito, verbo, são termos essenciais, integrantes. Então, os acessórios também vão depender dos termos essenciais. Os termos essenciais, nós temos são sujeitos, verbos, e os complementos, a gente chama de acessórios, depende deles também. Eles também dependem desses termos essenciais e integrantes. Então, gente, formando aí uma estrutura, por isso que a gente chama de sintaxe, é uma estrutura frasal, em que uma palavra depende da outra, para fazer sentido. Então, está pedindo aí o valor sintático de cada uma dessas orações, levando em consideração as orações iniciadas por preposição. Se está falando de oração, nós estamos falando de verbo. E aí, olhou para o céu certificando-se de que não ia chover. O que nós temos aí, gente? Olhou para o céu certificando-se de que não ia chover. Nessa primeira oração aí, essas duas orações aí. professora, a senhora quer saber o tempo, o modo? Não, eu quero saber se... Eu queria que vocês apontassem o valor sintático, ou seja, observa o verbo, observa também se ele tem uma preposição, e observa também se essa oração, se ela não está integrada a uma... a uma... se ela não é uma oração subordinada. Porque, olha só, nesse primeiro período aqui, olhou para o céu certificando-se de que não ia chover. Se você analisar direitinho, você tem o verbo, o verbo olhar. Ok. Quem olha, olha para algo. Ou para algo, né? Olha. Exatamente. E aqui, certificando-se de que não ia chover, é uma outra oração, como vocês mesmos disseram. Então, vamos na primeira aqui. olhou para o céu. Como é que eu posso fazer a análise sintática dessa frase aqui a partir do verbo? Seria o quê? Uma oração subordinada? Essa primeira aqui, amor? Não, essa primeira não. A segunda, ela é subordinada. Certificando-se de que não ia chover, é uma subordinada. Agora, essa primeira aqui, olhou para o céu, só essa aí. Só essa, até a vírgula. olhou para o céu. Quem olha, olha para algo ou para alguém. Esse verbo pediu preposição ou não? Pediu, pediu. Pediu, né? Olha o para aí. O para é preposição. Então, o verbo olhou vai ser o verbo transitivo direto ou indireto? Direto? Indireto, né? Indireto, porque tem preposição. Olha aí a preposição para. Quem olha, olha para algo ou para alguém. Porque, na verdade, quem é que falou? Matheus? Jean. Jean, o verbo olhar, ele, na verdade, é um verbo bitransitivo. Sabemos disso. Porque eu posso dizer assim, olhei o céu, olhei você, olhei meu filho, olhei a rua, aí ele vai ser um verbo transitivo direto, porque não vai exigir preposição. Nesse caso aqui, ele exigiu preposição. Ele olhou para o céu, né? Então, nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Indireto. Exatamente. E o para o céu é o complemento desse verbo olhou. Certo? Certo. Nesse caso aqui, galera, quem falou que é subordinada, essa subordinação só acontece na segunda oração. Na segunda oração. Nessa primeira aqui, é uma oração normal. Tem o verbo olhar, tem a preposição, então, para o céu vai funcionar como o valor sintático de para o céu é de objeto indireto, visto que o verbo olhar, nesse caso, é um verbo transitivo indireto, porque exigiu preposição no complemento. Ok? Então, a resposta que vocês darão a esse primeiro, a essa primeira oração aqui, é que o valor sintático é de verbo transitivo indireto e para o céu objeto indireto. Ok? Tranquilo, gente? Professora, então, toda vez que aparecer valor sintático, a gente tem que pensar dessa forma, ver... Exatamente. Exatamente. Quem é que falou? Paloma ou Camille? Paloma. Paloma. Toda vez que a gente, que ele pede valor sintático, é para você fazer exatamente isso, fazer uma análise sintática do verbo. da oração. Então, pode ser, você vai analisar se é uma oração subordinada e vai ser a mesma coisa, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal, isso se for uma subordinada, como é o caso da segunda oração aqui. Agora, essa primeira aqui, a análise sintática que você faz, é exatamente, sempre vai ser assim, Paloma. você vai olhar o verbo, vai olhar, bom, esse verbo é um verbo transitivo, é indireto. Por quê? Porque ele pede uma preposição, olhou para quem? Ou para onde? Para o céu. Nesse caso, para o céu é o objeto indireto, ou seja, é o complemento desse verbo olhou. E o verbo olhou por si, obviamente, por estampa, é um verbo transitivo também indireto, é um VTI, e o complemento para o céu é um objeto indireto. Agora, na segunda oração, você tem a introdução da conjunção integrante que. Você tem o verbo certificar-se, certificando-se de que não ia chover. e você tem a preposição. Você tem a preposição de. Ok, beleza. Quem se certifica, se certifica de algo ou de alguém. Ok, eu já sei que esse verbo exige de mim a preposição. Eu já sei. Só que aqui, eu tenho também, gente, unindo essas duas orações, certificando-se e que não não ia chover, eu tenho a conjunção integrante que. É ela que vai integrar essas duas orações. Por isso que a gente diz que ela é subordinada. Né? Por quê? Eu não posso simplesmente dizer. Pode falar. A paz e carete também teve o consenso? Esse teve, o verbo de ligação? Isso, esse é um verbo de ligação, mas a gente vai ver exatamente isso. a gente vai chegar na segunda oração. Esse verbo, quem é que perguntou? Renata? Renata. Renata, já até conheço a voz. Então, Renata, o verbo ter, nesse caso aqui, é de ligação, né? Clarete também teve o bom senso. Aí a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho. Vamos voltar lá. Certificando-se de que não ia chover. Bem, a pergunta que se faz para achar o valor sintático das orações sempre será essa. Quem se certifica? Se certifica de algo ou de alguém. E aqui ele está se certificando de quê? De que não ia chover. Então, eu já sei que esse verbo exige preposição e ela está aqui, ó, está aqui, né? É o de, preposição de, bonitinho aqui, Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, botei de outra corzinha. E você tem aí o restante dessa oração. Se eu tenho um verbo que exige preposição, esse complemento, então, como é que eu chamo esse complemento? Objeto indireto. Objeto indireto. Mas, mas, assim como a primeira oração, né? Olhou para o céu. Mas, tem um detalhe, nessa oração, né, a que a gente está fazendo, fazendo aí, tentando fazer análise, você tem a conjunção integrante que, toda vez que eu tenho a conjunção integrante que, unindo duas orações, que é certificando-se, e depois, não ia chover, eu tenho uma conjunção integrante aí, ligando essas duas orações, dando valor de dependência sintática, né? A segunda oração, que não ia chover, depende da primeira, que é certificando-se. Então, nesse caso, eu tenho uma subordinação. Se eu tenho uma subordinação, aí sim, eu já sei que o meu verbo é um verbo transitivo indireto, porque pede preposição, a preposição está ali, a preposição de, então eu vou analisar como sendo uma oração subordinada, porque tem a conjunção integrante que, unindo aí as duas orações, subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Porque, na verdade, fala. Se fosse, se fosse só, falando sobre essa primeira, se fosse só olhou o céu, seria diferente? Seria diferente, claro. Se tivesse assim, diferente lá do texto, se tivesse assim, olhou o céu, aí esse verbo seria o quê? Qual seria o valor sintático dele? Seria um verbo transitivo ou o quê? No caso, seria direto. Direto. E o céu seria o complemento. Não tem preposição, né? Isso, porque não teria preposição. E o céu seria o complemento desse verbo olhou. E esse complemento seria, então, objeto direto também. Né? Mas, aqui, nesse caso, ele é um verbo transitivo indireto e o complemento que é para o céu também é objeto indireto, né? Acompanha. Acompanha o mesmo valor sintático do verbo. Por isso, gente, que a gente diz que tem verbo que você fala assim, ah, esse verbo ele é transitivo direto porque não pede preposição. Não, depende da construção. Foi o exemplo que você deu agora. Olhou o céu seria transitivo direto. O céu seria o complemento desse verbo transitivo direto. Então, seria objeto direto por estampa. Agora, a para já muda tudo porque para é uma preposição. Muda tudo. Então, olhou para o céu, né? Então, o verbo nesse caso ele passa a ser um verbo transitivo e indireto porque exigiu do complemento uma preposição que é o para. Tá? Sra, pode falar. Se eu ler o comentário para vocês te ajuda de alguma forma? Ou será que consegue ver os comentários? Ah, não, eu vou parar aqui e vou olhar os comentários. Não, fica à vontade. Se quiser eu leio para você, tá bom? Tá bom, mas eu paro um pouquinho aqui. Eu vou analisar só a segunda frase e aí eu paro um pouquinho para olhar. Obrigada, Daniel. Vamos lá. Clarete também teve o bom senso de não insistir. Bem, a Renata já deu a deixa de que esse verbo ter é um verbo de ligação. Sabemos disso, né? Verbo de ligação. O que que é mesmo verbo de ligação, gente? É um verbo que não é significativo, né? Isso, exatamente. Perfeito. É um verbo que não traz ideia de ação, não é um verbo significativo. Ou seja, ele tá ali somente para ligar as duas orações, né? Clarete também teve o bom senso de não insistir. Beleza. Vamos falar mais sempre que se passa a gente. Vamos dizer para o chegador. E aí, gente, eu quero saber o seguinte, ela teve o quê? O que que Clarete teve? O bom senso. É o bom senso. Exatamente. O bom senso. Então, a resposta que você tem, né? Que você obteve do verbo teve é bom senso. Clarete teve o quê? O bom senso. E a gente sabe que esse, essa frase aqui, é um complemento nominal. Exatamente, é um complemento nominal, porque você tem a presença de um nome, né? Que é bom senso, e teve também a presença da preposição. Se você tivesse, gente, para ter um complemento nominal, o que que é necessário ter mesmo? Um verbo de ligação, um nome, e uma preposição. Sempre. Tá? Então, aqui você tem tudo isso. Clarete também teve. Então, você tem um verbo ter aí, que é um verbo de ligação. Você tem também um nome, ele faz referência a um nome. Que nome é esse? Bom senso. E você tem também a preposição. Toda vez que eu tenho um verbo de ligação, um nome, e uma preposição, eu estou diante de um complemento nominal. Certo? Bom, aí quem falou complemento nominal fez exatamente, respondeu corretamente. E a gente pode dizer que esse valor sintático é de uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Que é a mesma coisa de ser um complemento nominal. É a mesma coisa. O que nós temos aqui é uma oração subordinada, porque uma depende da outra, através do verbo de ligação teve. Então, você tem duas etapas dentro dessa mesma oração. Você tem clarete também teve. E depois você tem o bom senso de não insistir. Então, são duas orações. A segunda é subordinada à primeira, através do verbo de ligação, que é o verbo teve. E nessa segunda oração, o que eu tenho? eu tenho o nome, que é o bom senso, e eu tenho também a presença da preposição. Ok, gente? Por isso que a gente vai chamar de oração subordinada. Por que? E o de não insistir significa o quê, professora? Porque quem tem bom senso tem bom senso de algo. é óbvio a preposição ia aparecer aqui. Quem tem bom senso tem bom senso de alguma coisa, de algo. Ou sobre algo, também poderia ser a preposição sobre. Poderia também. Aqui é de não insistir, mas poderia ser sobre, se fosse o caso. Clarete também teve o bom senso sobre o assunto, por exemplo. Então, continuaria sendo a mesma coisa, porque sobre também é preposição. Ok? Por isso que você tem a preposição de aqui. Porque quem tem bom senso tem bom senso de algo, sobre algo. Ok, gente? Foi? Entendeu por que que ela é uma subordinada? Por quê? Clarete também teve. Clarete também teve o quê? Aí começa a subordinação. O bom senso de não insistir. Essa oração aqui, o bom senso de não insistir, a gente vai chamar de subordinada, porque ela depende sintaticamente da outra oração, da primeira, que a gente chama de oração principal, né? Que a Clarete também teve, para poder fazer sentido. Né? E o valor sintático dela, já que é uma oração subordinada? Oração subordinada, substantiva, completiva nominal, que a gente chamaria, né? De complemento nominal. Deu para entender, pessoal? Tranquilo até aí? Sim, sim. Beleza. Deixa eu dar uma lidinha aqui nos comentários? Deixa eu ligar aqui. Bom, vamos lá. Suelen, e as coordenadas, não entram? É isso. Boa pergunta, Suelen. As coordenadas não entram? Por quê? Para eu ter uma coordenada, eu preciso ter conjunções para obter uma coordenada. Essas conjunções coordenadas, elas vão, são específicas de uma oração coordenada. E por que coordenada? Quando a gente fala de coordenada, quem perguntou mesmo? Suelen? Suelen? Então, para eu ter uma coordenada, Suelen, necessita que essa oração, ela faça sentido sem precisar de complemento. Por exemplo, Clarete também teve. Mas Clarete também teve o quê? Então, percebeu que não dá para ser coordenada? Para eu ter uma coordenada, é preciso que essa oração, ela esteja completa. Aí sim seria uma coordenada. Bom, aí nós teríamos outra, um complemento. Por exemplo, as coordenadas, elas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, você teria ali, Suelen, conjunções que daria, faria esse gancho entre a primeira oração e a segunda. Mas ainda assim, ela seria coordenada e não subordinada. Por quê? Porque se no lugar daquela conjunção eu colocasse um ponto, eu teria duas orações distintas. Mas naquele caso ali de Clarete também teve, eu não posso fazer isso. Por quê? Ela precisa de um complemento, de uma informação maior. Clarete também teve o quê? Aí tem a informação. Teve o bom senso de... De que mesmo, gente? Esqueci. De alguma coisa lá. Teve o bom senso de certificar-se, não sei de que lá. Então, pediu complemento. Por isso que não pode ser uma coordenada. Outra coisa, outro indício, Suelen, de que não poderia também ser uma coordenada, além da independência sintática que a coordenada exige, diferente da subordinada, para eu ter uma coordenada, eu preciso também ter conjunções que dão esse gancho. Quais as conjunções? A conjunção aditiva, que dá a ideia de soma, adição, é o E, é o NEM, é o mais também, mais ainda. Então, são conjunções ou locuções conjuntivas que vão dar esse gancho, mas que se eu retirá-las e colocar um ponto ali, eu tenho duas orações distintas. Por isso que não pode ser uma coordenada. E lá você viu que não dá para ser uma coordenada porque Clarete também teve. Clarete também teve o quê? Então, quando suscita essa pergunta, já não é mais coordenada. Ok? Bem, Renata, sua câmera está ligada. Renata. Matheus, a oração subordinada causal ou consecutiva? Não, não. Já faz um tempinho que ela mandou essa mensagem. Matheus, oração subordinada causal ou consecutiva? Então, subordinada, a gente está falando aqui de valor sintático, Matheus. A gente está falando de valor sintático. O que a gente tem em orações subordinadas adverbiais são valores semânticos, ou seja, de sentido? E aí, sim, viria causal. Peraí, Jean, professora, teria como escrever esses valores sintáticos ali na resposta? Eu acho que... Será que tem, gente, como escrever? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Não tentei, não, mas como eu pintei ali a preposição, acho que eu consigo colocar. Tá, Jean? Vou tentar. Então, o Matheus, não tem como ser uma subordinada causal ou consecutiva, porque isso aí seria uma análise semântica, que aí seria uma subordinada adverbial, causal, adverbial consecutiva, adverbial concessiva, ou adverbial temporal, enfim, semântica. Seria uma análise semântica. Tá? Quando ele pede uma análise sintática, aí é isso que vocês vão fazer. É transitividade verbal. É ver se você tem uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva. Aí sim. Ok, Matheus? Conseguiu mais ou menos entender? Vamos lá. Luísa perguntou, eu também poderia botar que na primeira oração é a oração principal? Claro que sim. Só que, se você está analisando separadamente, Luísa, se você coloca que a primeira oração é a oração principal, você esquece que você está fazendo uma análise sintática do verbo. Então, você teria, sim, que analisar o verbo olhou. Olhou para o céu. Você está falando dessa, né? Olhou para o céu. A gente sabe que essa é a oração principal. Mas a gente sabe, né? E o restante, lá, depois da vírgula, é uma oração subordinada. Só que, se quando você faz essa análise de primeira oração, não tem problema nenhum. Mas está pedindo ali o valor sintático. Ok? E não a distinção entre orações. Se houvesse ali, ou pedir, qual é a distinção entre as orações? Aí você poderia dizer, olhou para o céu, oração principal. Certificância de que não ia chover, oração subordinada, substantiva, complet... Não, objetiva, e indireta. Ok? Deu para entender, Luísa? Beleza. Então, Jean, eu vou tentar fazer isso. Tá? Vamos lá, gente. Voltando aqui. Como é que faz para voltar? Porque eu sou... Complicado esse negócio. Gente, está todo mundo, então, olhando aqui, né? Eu vou tentar fazer o que o Matheus... O Matheus, não, o Jean falou. Ih, Jean, acho que eu não consigo, não. É, está vendo ali, na parte superior esquerda da tela? Tem um tipo, mas... Sim, então, eu acho que é aquela ali onde está o A. Clica no A, ali embaixo. Isso. Aí depois move a seta, até a parte ali, as linhas, da questão do Expo. As linhas? Sim. A de resposta, isso. Aí clica, e eu acho que dá para escrever. Digitar texto? Sim, isso mesmo. Ô, coisa boa. Oi, ô, meu Deus. É isso mesmo, Matheus. Matheus não, Jean. Tá vendo aí? Vocês são bons nisso, cara. Então, vamos colocar ali, olha. Primeiro, olhou para o céu certificando-se de que não ia chover. Então, primeira oração aqui, como disse bem a Júlia, se eu não me engano, não foi Júlia não, outra pessoa. Olhou para o céu. Vamos lá. Nesse caso aqui, você vai dizer que ela é uma... o valor sintático dela. que está perguntando lá. Você tem que colocar, gente, vocês têm que colocar uma resposta adequada. Ah, não adianta você falar, ah, mas eu coloquei a resposta certinha. Olha só, uma resposta adequada é uma resposta cabal. Então, você está pedindo ali assim, aponte o valor sintático de cada uma dessas orações. Vocês vão responder exatamente assim. Valor sintático, dois pontos. Nananana. ou o valor sintático da oração é. E aí você coloca... Dois pontos. E aí você coloca a oração. Toda resposta que vocês forem dar tem que ser uma resposta cabal, completa. Tá? Aí, se você dizer, ah, objeto indireto. Tá, mas o que é objeto indireto? É o valor sintático. Então, responde. Responde direitinho. Tá? Então, vamos lá. Olhou para o céu. O verbo olhar, já sabemos que é um VTI, né? Verbo transitivo indireto. Tá pedindo aqui o valor sintático desse verbo, a gente vai responder assim, ó. Olhou é verbo transitivo indireto. E para o céu é objeto indireto. Oi? Essa resposta, gente, dessa primeira oração aqui. Só isso. Aí, na segunda, vamos passar para a linha de baixo. Gente, adorei isso, hein? A de baixo, olha. Na verdade, não é a de baixo, é a do lado, né? É a subordinada. Certificando-se de que não ia chover. Então, novamente, valor sintático. Opa, sumiu tudo. O que que houve aqui? Pulou o negócio aqui? Espera aí, gente. Aqui. Valor sintático. Dois pontos. O valor sintático do verbo é. Aqui você está analisando a oração como um todo. Por que que você está analisando a oração como um todo? Porque você tem a conjunção integrante que fazendo a união, fazendo a ponte entre essas duas orações, que é certificando-se e a segunda oração, que não ia chover. não ia chover. Tem ali essa conjunção integrante que, tá? Por isso que a gente vai chamar de oração subordinada. Toda vez que você tem uma conjunção integrante que unindo duas orações, isso aí é uma oração subordinada, tá? Aí é claro, como o Matheus perguntou, aí eu vou ver, se ele está pedindo valor sintático, então é uma oração subordinada substantiva, é uma oração subordinada adjetiva, adjetiva, é uma oração subordinada, é... O que mais? Deixa eu ver. Enfim, substantiva ou adjetiva. Agora, se a gente estiver falando de oração subordinada adverbial, aí a gente está falando de valor semântico, tá? Bem, então aqui, valor sintático, oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Opa, completiva, deixa eu consertar aqui. Completiva nominal. Por quê, gente? Novamente, voltando a falar. Quem se... Ah, não, gente, eu estou confundindo, é a primeira ainda. É completiva nominal, não, é objetiva indireta. Completiva nominal é de baixo. Perdão, tá? objetiva indireta. Por quê? Quem se certifica, se certifica de algo, tá? Então, tem ali a preposição fazendo aí a ponte também, e a conjunção integrante unindo essas duas orações. portanto, se eu tenho uma preposição, esse verbo aí é um verbo transitivo e indireto, certificar-se. Ok, gente? Foi? Tudo bem? Até aí? Bem, vamos passar para a próxima, vou até pular uma linha. Clarete também teve o bom senso de não insistir. Já sabemos, falei para vocês, volta a falar, né? A Renata falou, ah, o teve é um verbo de ligação. Ok, é um verbo de ligação. Mas não pode ser, como a Suelen falou, uma oração coordenada, porque eu não posso parar aqui na primeira oração. Clarete também teve, ponto. Aí depois vou partir para outra oração, o bom senso de não insistir. Como assim? Né? A segunda oração depende dessa primeira. Não sintaticamente. Por que que não sintaticamente? Porque entre essas duas orações, eu não tenho nenhuma conjunção que dê ideia de coordenação. Né? E quando eu pergunto, Clarete também teve, Clarete também teve o quê? O bom senso de não insistir. Tá, gente? Então, por isso que a gente não pode dizer que essa oração é coordenada. Tá, Suelen? Então, a gente vai analisar dessa maneira. O bom senso de não insistir é a oração subordinada. Então, eu vou colocar aqui, ó. Valor sintático. Opa, peraí. Sintático. Dois pontos. Ih, gente. O negócio tá ruim aqui. Sintático. Dois pontos. Valor sintático. Oração. Coordenada. Oh, deixa eu, tô falando em coordenada. Subordinada. E a gente falou que é o quê? Completiva nominal. Por que completiva nominal? Porque aqui você tem... Deixa eu tirar isso daqui. Aqui você tem o verbo ter, né? Teve. Teve o quê? O bom senso. De quê? De não insistir. Olha como é que você pergunta o verbo de ligação e ele te dá a resposta na própria oração. O bom senso. De quê? De não insistir. Então, se eu tenho o verbo de ligação, eu tenho nome, né? Que é bom senso. E eu tenho uma preposição, tudo isso na primeira... Desculpa, na segunda oração, eu já sei que eu tô diante de um complemento nominal, tá? Então, o valor sintático é de complemento nominal. E a segunda oração? O valor sintático dela? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Esse é o valor sintático da segunda oração. Tá, gente? Beleza? Deu pra entender até agora, gente? Foi? Foi? Foi. Foi. Então, vou até colocar aqui, ó, o valor da primeira oração. Complemento. Nominal. Por quê? Nominal. Por quê? Clarete também teve o bom senso. E na segunda oração, que é a subordinada, eu vou dizer que ela é uma completiva nominal. ou seja, ela completa o nome. Que nome é esse? Bom senso. Ok, gente? Foi? Até aí? Vamos passar pra próxima? Professora, licença. Pode falar. Eu abri na... aqui no padrão de resposta. Sim. E na segunda questão, o olhou para o céu, ele não tem... Não tá na resposta. Eles não colocaram. Eu acho que não era... É, não sei por que eles não colocaram, mas só tem... O do certificado, o do certificado, o do certificado, o certificado teve. de cada oração. Olhou para o céu e depois da segunda, certificando-se de que não ia chover. Mas vocês podem, gente... Essa análise que eu fiz aqui, ela tá completa. Tá completa. Eu fiz a análise das duas orações. Olhou para o céu e da segunda oração, que é a subordinada, certificando-se de que não ia chover. Mas você pode também fazer análise somente da segunda oração, onde tem a preposição. Está percebendo aqui? Considere nas passagens abaixo as orações iniciadas por preposição. Então, realmente, o Paloma, eu não precisava fazer a... Achar o valor sintático da primeira oração, que é olhou para o céu. Não, não precisava. Por quê? Porque a preposição, ela só tá na segunda oração. Então, você poderia somente dizer... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Somente dizer que o valor sintático aí é de... é objetiva indireta, que é a segunda oração. Por quê? Porque é essa que tem a preposição. E é essa... É esse o pedido do enunciado. Eu só coloquei olhou para o céu, que é transitivo e indireto, até porque ela faz parte da oração. Elas são orações... É uma oração só, só que é subordinada à primeira. Olhou para o céu é a primeira oração, que a gente chamaria de oração principal. E certificando-se de que não ia chover, é a oração subordinada. Ou seja, subordinada a essa primeira aí. Por isso que eu fiz a análise das duas. Mas se você for pensar direitinho, numa resposta bem adequada, porque essa minha aqui tá completa. Mas se você for responder somente de acordo com o que realmente tá pedindo, você colocaria só que ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Tá bom? Por quê? Porque tem a preposição aqui, ó. A de baixo, a mesma coisa. Ó, tá vendo a preposição D aqui? Agora eu tô tentando marcar e não consigo. Peraí. É, não consigo marcar a preposição D. Essa de baixo aqui. É a mesma coisa. Oração subordinada, completiva, nominal. Por quê? Porque tem valor sintático de complemento nominal. A primeira. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Por quê? Porque tem valor sintático de objeto indireto. Ok, gente? Mas você percebe aí, ó, que você pode fazer análise somente da segunda, que é subordinada. Mas a primeira também é objetiva, é um objeto indireto. O verbo é esse. Por quê? Porque para é preposição. Essa é uma análise completa. Tá? E as duas têm preposição. Diferente da segunda oração, que você tem clarete, também teve o bom senso D. Aí sim, você só tem a preposição nessa segunda oração, né? De não insistir. É a segunda oração. De não insistir. E na primeira oração, clarete também teve o bom senso. Só tem o verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele traz junto a ele o quê? O nome, que é bom senso. Junto a esse nome, quem tem bom senso, tem bom senso de algo. Então, você tem a preposição. Logo, valor sintático, complemento nominal. E é uma subordinada, porque ela vai se subordinar primeiro através do nome bom senso. Por isso que é uma completiva nominal. Tá? Deu para entender um pouquinho, Paloma? Entendi sim, professora. Obrigada. Isso. Você pode fazer a análise dos dois, porque os dois, como eu disse antes, têm preposição. Tanto olhou para o céu, quanto certificando-se D. Tá? Tá? Agora, é claro, Paloma. Vamos lá. Tá pedindo aqui, ó, gente. Isso é importante sim. Muito importante. Se tivesse pedindo aqui, ó, considere nas passagens abaixo as orações iniciadas por preposição. E nessa primeira oração, ou Paloma, não tivesse preposição, a gente não faria análise. Faria análise somente da segunda. Mas realmente, você olhou lá e você viu que não tem uma resposta cabal, né? Só tá explicando a preposição da segunda oração, né? Que é a objetiva indireta, a subordinada. Mas, tá aí, gente, ó. Essa é uma resposta completinha, porque tanto uma oração quanto a outra tem preposição. Bem, partiu, então, para a questão 3, que diz assim... Deixa eu subir um pouquinho. Rosas! Que nome! Não lhe entrava na cabeça que uma pessoa pudesse chamar rosas. Nem rosas, nem flores. Que esquisitice! Já viu? Já se viu? Arregalou os olhos fotogênicos. Que amor! Uma senhora ocupava o banco da frente com um chapéu rico de feltro, enterrado até as sobrancelhas. No trecho acima, o autor utiliza tanto o discurso indireto quanto o discurso direto. Pergunto eu, o que é um discurso indireto e um discurso direto? Para início de conversa. E aí, galera? Discurso direto usa a travessão. Isso, é o diálogo, é a fala, é a conversa entre personagens. Ok, certinho. E o indireto é exatamente o contrário disso. É quando o narrador ele faz uma... ele cria o discurso sem diálogo. É a visão dele em terceira pessoa. Então, isso aí é o discurso indireto. Ok, gente? Muito bem. Então, no trecho acima ele utiliza tanto o indireto livre quanto o discurso direto. Transcreva uma frase que exemplifica o emprego do discurso indireto livre, indicando ainda a cena desse mesmo trecho que motivou o uso do discurso direto feito pela personagem. E aí, gente? Qual seria o discurso indireto livre? O discurso que amor. Que amor. Que nome. Nem rosas, nem flores. Tudo isso aí, gente, é o discurso do narrador. Não é a fala da Clarete. É o discurso do narrador. Então, esse discurso indireto, livre, que é o narrador colocando a sua opinião, por assim dizer, dando a versão dele próprio, isso é um discurso indireto livre. E também, quis que existisse, já se viu, isso também é um discurso indireto livre. tá? Agora, qual é, está pedindo ali para você indicar a cena desse mesmo trecho que motivou o uso do discurso direto pela personagem? O que que motivou? E aí, gente? Quando ele diz, olha, quando o narrador diz rosas, que nome, não lhe entrava na cabeça que uma pessoa pudesse chamar rosas. Nem rosas, nem flores. Que esquisitice, já se viu? Arregalou os olhos e aí, e disse, né? Que amor! Uma senhora ocupava o banco da frente com um chapéu rico de feltro enterrado até sobrancelhas. E aí? O que que motivou esse discurso indireto livre? Quando ela viu, né? Uma senhora ocupando o banco da frente com um chapéu rico de feltro enterrado até sobrancelhas. e aí ela disse que amor é isso que motivou, né? Que ela disse nem rosas, nem flores, que esquisitice. E aí depois ela viu uma senhora sentada no banco da frente com um chapéu bonito, rico de feltro enterrado até sobrancelhas e aí disse que amor foi isso. Esse que amor, gente, foi porque ela viu a senhora ocupando o banco da frente com um chapéu bonito. Não foi a esquisitice lá do nome rosas nem nada. Quando ela disse o discurso direto que amor foi a fala produzida pela protagonista Clarete. Quando ela fala isso foi motivado pelo que ela viu, pela visão dela de uma senhora sentada no banco da frente do carro com um chapéu. Beleza, gente? Deu para entender aí? Essa foi a visão dela. ela não estava se referindo como muitos podem estar pensando aí que amor sobre o nome, né? Como é que alguém pode se chamar rosas? Não entrava na cabeça dela. Não é por isso que ela disse que amor. Óbvio que não. Isso aí foi um foi um ela estava ali como é que se diz fazendo uma digressão. Que esquisitice já se viu? Isso é uma digressão. mas quando ela fala que amor né? Quando ela faz esse discurso direto que amor é porque a visão dela foi outra. Ela viu uma senhora sentada no banco da frente com um chapéu bonito de feltro. Entendeu, gente? Quer que eu coloque aqui ou não precisa? Por favor. Então vamos lá. Fala, Júlia. Ah, tá. Vou olhar. Então, olha as frases que vão exemplificar o emprego do discurso indireto livre são essas aqui, ó. Que nome. Aí depois ela diz peraí peraí que eu errei aqui, gente. E aí depois ela diz que amor amor não, desculpa. nem rosas nem flores que esquisitice. Nem flores. Aí depois ela diz que esquisitice. Vou botar aqui embaixo um embaixo do outro pra ficar organizadinho. Oi, meu Deus. Sumiu tudo? Já tá na quadra? Peraí, gente. Sumiu o negócio aqui. É aqui. É... Esquisitice. Já se viu? Então, tá aí, ó. Essas são as frases aí proferidas pelo narrador, né? Fazendo essa digressão aí da personagem. E aí depois qual é a visão? Pergunta, né? Transcreva nesse mesmo trecho o que motivou o uso do discurso direto pela personagem. Quando ela fala que amor. Então, foi a senhora. Então, você vai repetir o que tá lá em cima. Uma senhora ocupando... Ah, né? É pra transcrever. Então, você tem que escrever exatamente como tá lá. Ocupava o banco da frente com um chapéu rico de feltro enterrado até. Vocês sabiam que esse até as sobrancelhas esse as aqui é facultativo esse uso do acento grave? Alguém sabia ou não? Não. Não? Pois é. Por que que é facultativo? Porque se você já tem uma preposição que é o até não há necessidade de crasear esse a. Por isso que se torna facultativo. Você pode utilizar o acento grave no a depois de uma preposição ou não. Então, se eu dissesse assim, ó, vou mexer aqui, ó. Eu vou colocar sem a preposição. Aqui eu tenho que colocar com preposição porque é uma transcrição. Então, é tal qual, né? Exatamente como está lá em cima. Mas, se fosse para eu escrever a visão do meu jeito, eu não precisaria colocar. Estaria correto. Ok, gente? Isso aqui é só um adendo. Bem, vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha nas perguntas, o chat, para a gente poder dar continuidade aí. O nome da mulher? Ah, ele pede o discurso. Isso, isso. É o discurso direto que ele pede. Luísa, qual seria o discurso indireto mesmo? O discurso indireto é esse feito, ô Luísa, pelo narrador, né? É uma digressão que ele vai fazendo como se fosse a protagonista fazendo-se, divagando, né? Sobre o nome daquele senhor que deu o relógio para ela, essa coisa toda. Beatriz, o discurso indireto é a opinião do autor? Não. É o autor colocando, o narrador colocando aqui o pensamento da protagonista, da personagem principal, que é a Clarete. Isso que é o discurso indireto. É a Clarete ali, só que quem escreve é o narrador, né, gente? É o narrador que está fazendo essa digressão aí como se ele fosse essa voz aí da protagonista. Então, toda vez que tiver uma preposição, a Crase é facultativa? Isso, Júlia, toda vez que você tiver uma preposição e logo em seguida você tiver o A, ou o AIS, dependendo da construção aí, é facultativo. Tá? Por exemplo, se eu disser assim para você, Júlia, Júlia, eu aguardo você após as 16 horas na minha aula. Então, após não é preposição? Então, se após é preposição, o após as, esse as, né, que vai dar início aí ao horário, é facultativo, o uso da Crase. Por quê? Porque eu já tenho outra preposição ali coladinha com ela, que é o após. A mesma coisa no exemplo que nós vimos lá em cima. Ok? Deu para entender? Júlia, que bom que você conseguiu entender sobre o discurso indireto, né? Beleza. Beatriz, aliás. E que bom que você conseguiu entender, Júlia, sobre a questão aí de duas preposições juntas, né? Então, quando você tiver duas preposições juntas, é facultativo o uso do acento grave na segunda preposição. Ok, gente? Tranquilo? Partiu? Continuando? Vamos lá. E aí, gente? Beleza. Então, o número 3 aí para vocês está de boa? Conseguiram entender muito bem por que que o discurso indireto, livre, essa digressão que o narrador faz, mas como se fosse quem? Não é o narrador, é a protagonista, né? Feita pelo narrador aí. Essa digressão, esse devaneio, né? Ela está divagando ali sobre questões ali, né? Do nome do moço lá. Mas aí, quando ela fala que amor, aí é um discurso direto, tem o travessão, bonitinho, né? É a fala dela. Mas por que que ela falou isso? Pelas digressões que ela fez? Não. É porque ela viu uma senhora ocupando o banco da frente com um chapéu bonito de feio, pararam, pararam. É isso. Então, seguiremos a questão 4, gente. A questão 4 diz assim, O texto Felicidade é um exemplo da prosa urbana modernista. Observe, o rapaz da ponta com o rio esportivo aberto nas mãos e os olhos pregados nela sorriu também. Clarete arrumou-lhe em cima um olhar. Então, a gente viu que arrumou-lhe é a mesma coisa que dirigiu-lhe, né? Olhou para ele de volta em cima um olhar que queria dizer idiota. E o rapaz Ureta afundou os olhos de tartaruga na entrevista do Beck, carioca, sobre o jogo contra os paulistas. Praia de Botafogo, meu Deus, pendurou-se nervosamente na campainha. Bem, com base nesse trecho, aponte duas características da prosa urbana modernista sendo uma relacionada ao conteúdo e outra à linguagem. Então, vamos lá. O que que vocês, como é que vocês podem analisar aí, verificar duas características de uma prosa modernista aí nesse primeiro texto aí? O que que vocês têm? Professora, a gramática, o idiota e o rapaz Ureta, esse E que não está em maiúsculo, pode ser uma característica? É uma característica da linguagem, né? É. Sim, pode. Quando ela, o idiota, na verdade, então, quando ela fala idiota, é uma expressão coloquial, chegando às raias até da, da, do palavrão, né? Pra, pra determinada época, né? É um xingamento. Então, idiota, é um xingamento. Então, é uma expressão aí bastante moderna, né? Muito própria da, da prosa urbana, modernista. E quando ela fala também, né? Quando ela fala também, uso, uso de, é, uma linguagem curta, quando ela fala, praia de Botafogo, ponto, meu Deus. Isso tudo, gente, são linguagens curtas, muito própria mesmo de uma prosa urbana modernista. É essa mudança na linguagem moderna, né? Antes, quando vocês estudaram as escolas literárias, vocês viram que no parnasianismo era a preocupação com o conteúdo e a forma, né? Mais com a forma do que com o conteúdo. A linguagem era muito mais rebuscada, né? Era muito mais cuidadosa, né? Era uma linguagem mais puxada. Haja vista, haja vista os livros que vocês leram dessa época. Por exemplo, Machado de Assis, né? É uma linguagem bastante romântica, mas que está naquela mesma época do realismo, né? A linguagem, naquela época, o parnasianismo ainda tinha seu, a questão do puritanismo, né? Da linguagem. Então, essa preocupação lá atrás, no século XIX, mudou tudo lá do século XX para cá, né? Então, o modernismo chegou, modificou tanto o comportamento das pessoas como também a linguagem. E essas frases curtas, né? Que você vê no texto ou na própria, no próprio discurso direto das pessoas, isso vem lá desde aquela, do modernismo. quando ele fala praia de Botafogo, ponto, meu Deus, exclamação, pendurou-se nervosamente na campainha. E quando ela fala idiota, além de ser uma frase curta, Paloma, foi Paloma ou Júlia que perguntou? Paloma, né? Além de ser uma frase curta, você percebe também que é uma expressão bastante informal, né? Ninguém chamou o outro de idiota assim, do nada, né? Isso é uma informalidade e só conseguido através do modernismo, né? A prosa urbana modernista. Se vocês pegarem, galera, autores, escritas modernistas, prosa urbana, pra ser mais preciso, vocês vão ver muito essa escrita. Vou até citar uma que é maravilhosa. Tem uma escrita de Rubem Fonseca. Não sei se alguém já leu Rubem Fonseca aí, mas se não leu, tá perdendo. E é essa, esse tipo de linguagem, né? Palavras curtas, com pontos, exclamações, né? Essas frases assim, com esses efeitos devastadores, né? Por exemplo, idiota, né? Cafetina, né? Tô dando exemplo. Então, são frases curtas, são expressões informais, muito próprias, muito próprias do modernismo. E isso se só encontra na prosa urbana. Rubem Fonseca é um cara que traz toda essa linguagem urbana o tempo inteiro. Se vocês puderem um dia ler Rubem Fonseca, gente, vocês vão ficar... Nossa, eu posso dizer que vocês vão ficar... Como assim? Eu não havia lido Rubem Fonseca ainda. quando ele diz assim, Rubem Fonseca tem uma expressão, uma frase, que ele diz assim, olha, eu gosto muito disso, só rindo. Tudo, pra tudo nessa vida você fala, só rindo. Só rindo. Ou seja, somente rindo, né? É uma expressão curta, urbana. Por que que ele fala isso? Rubem Fonseca, fazendo uma digressão aqui rapidinho, tá, gente? A gente vai voltar à questão quatro, mas só fazendo aí um adendo, uma digressão. Rubem Fonseca, nas prosas urbanas dele, ele fala muito da diferença entre quem tem dinheiro e quem não tem. Quem leva uma vida boa, tem condição, e quem não tem absolutamente condição alguma. Então, ele faz muito isso. as escritas de Rubem Fonseca, elas são agressivas, são duras, são palavras duras, agressivas. Por quê? Porque os contos de Rubem Fonseca são violentos. Ele fala de personagens, sempre de um personagem que ele odeia dentista, por exemplo. por que ele odeia dentista? E fala sempre essa mesma frase, só rindo. Porque o dentista, ele representa a classe média, que nem hoje em dia, nem é, né, gente? É uma necessidade. Mas você vê que você não coloca isso como prioridade. Você coloca o quê? A comida, as contas, em geral. mas, naquela época, dentista representava a classe que podia cuidar dos dentes. O pobre não podia cuidar dos dentes. Então, quando ele dizia, esse personagem dos contos de Rubem Fonseca, ele invadia a casa das pessoas, matava, estuprava, violentava, cortava. e a primeira coisa que ele fazia quando ele violentava uma pessoa fisicamente ou sexualmente, era arrancar essa parte do rosto e deixar os dentes à mostra. Ele arrancava completamente. Então, e ele sempre deixava uma mesma característica, né, de um psicopata, de deixar os dentes à mostra. O que ele queria dizer com isso? que o pobre, ele era pobre, então ele não tinha condição de tratar dos dentes. Mas aquele cara que ele cortou o rosto era rico. Ele foi na casa dele, invadiu a casa dele, ele matou, ele estuprou, ele fez seja lá o que for. E ele fez o que ele fazia sempre, né, que ele deixava uma marca, né, dos seus crimes, que era cortar o rosto da pessoa e deixar os dentes à mostra. então no final dos contos dele, ele sempre dizia só rindo. E aí hoje a gente faz essa brincadeira, né, você tá conversando com alguém e você fala, é, só rindo. Ou rindo pra não chorar, mas a expressão que Rubem Fonseca sempre usou é só rindo. Mostrando assim um deboche, uma ironia com a classe média, né, em detrimento da classe trabalhadora que não podia cuidar dos dentes. não, então ele, é só um adendo, tá, gente? Só pra dizer pra vocês, só pra falar pra vocês sobre essa prosa urbana que era um, é, que é muito comum essas expressões curtas. Praia de Botafogo, meu Deus, e depois, idiota, né? Então vamos lá, voltando aqui, não vamos nos dispersar, com base nesse trecho, neste trecho, aponte duas características da prosa urbana modernista, sendo uma relacionada ao conteúdo e a outra a linguagem. Bem, dito isso, gente, a gente pode perceber que a gente tem uma vida moderna, por que que a gente pode dizer que a vida moderna? É uma vida de cidade grande? Porque aqui, ó, fala exatamente o cotidiano de uma pessoa que mora no centro urbano e leva uma vida bem urbana, bem moderninha. Olha aqui, ó, o rapaz da ponta com o rio esportivo aberto nas mãos, ou seja, jornal, né? E os olhos pregados nela, na clarete, sorriu também. Clarete arrumou-lhe em cima um olhar que queria dizer, idiota. E o rapaz, ureta, afundou os óculos de tartaruga na entrevista do beck carioca sobre o jogo contra os paulistas. Então, você vê ali uma vidinha urbana, um cotidiano urbano completo, né? Haja vista aí, e é por isso que eu peço a vocês, leem alguma coisa de prosa urbana, procurem Rubem Fonseca, procurem também, Rubem Fonseca tem vários, vários, ah, tem o outro também que é Rufato, procura ele também que é prosa urbana, tantos outros, gente, ah, tem também Garcia Rosa, Gabriel Garcia Rosa, olha, gente, perfeito, perfeito esse livro. Ele também vai fazer, vai contar a história de um investigador da polícia, né, que é a Espinosa, e não sei, não sei se eu comentei, Rubem Fonseca, esse autor, né, que fala sobre essa diferença entre pobre e rico, ele também, gente, foi investigador da polícia durante 20 anos, 20 longos anos, então, nesse meio tempo, durante esse tempo enquanto investigador, ele viu coisas, assim, horríveis, né, crueldades, e ele passou a contar isso nos livros dele, mostrando esse personagem que fazia essa distinção entre ricos e pobres, e sempre matava ou violentava e deixava uma marca que era os dentes à mostra. Gente, então, vamos lá, então, você percebe ali uma vida urbana completa, então, você pode colocar duas características dessa prosa urbana modernista, você pode colocar uma vida moderna, né, uma cidade grande e um cotidiano, o cotidiano desse rapaz, né, de óculos, de tartaruga, da própria Clarete, né, o rapaz, ele está lendo um jornal, isso é tudo muito prosa urbana modernista. E depois, a linguagem, alguém comentou aí sobre, ah, falar idiota, sim, a linguagem da prosa urbana moderna é exatamente essa, essa expressão informal, essa expressão coloquial, Júlia, ou Paloma, não me lembro quem perguntou, quem falou, isso é muito próprio da prosa urbana. E também, quando ele fala, né, praia de Botafogo, ponto, meu Deus, ponto, exclamação. Isso tudo muito, muito comum na linguagem da escrita prosa urbana. Ok, gente? Foi? Querem que eu coloque aqui? Vou colocar, né? Dá tempo? Dá. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, pra vocês, assim. Primeiramente, a gente vai responder a primeira pergunta, aponte duas características da prosa urbana modernista. Então, vamos lá. Você pode colocar assim, a vida moderna, ou vamos colocar, vamos dar uma resposta cabal. Duas características da prosa urbana moderna, moderna, relacionadas, relacionadas ao conteúdo, seriam, dois pontos, vida moderna, que mais que a gente pode citar. Vida moderna, a gente pode citar também cidade, opa, e, gente, deixa eu ver, cidade moderna, ou cidade grande, tanto faz. E você também pode colocar cotidiano de um centro urbano. ou de uma cidade urbana. Essa seria a primeira aí, tá, gente? Pediu duas características. Bem, e aí relacionada à linguagem? Está pedindo também características relacionadas à linguagem nesse texto aí. Então, você pode assim, olha, relacionadas, características, relacionadas. Professora. Pode falar, meu bem. Não seriam só duas características, sendo uma de, sendo uma que represente a linguagem e outra o conteúdo? Sim, aí eu botei do conteúdo, né? Botei até três, né? Sim. Vida moderna, cidade grande, cotidiana, vocês podem colocar duas. E características relacionadas à linguagem. É duas de cada uma, né? Não, é só duas características, sendo uma relacionada ao conteúdo e outra a linguagem. Ah, tá. Sendo uma relacionada ao conteúdo e a outra a linguagem. Bom, se a gente está falando de vida moderna, cidade grande, cotidiano, bom, vocês podem colocar somente cotidiano do centro urbano ou cidade grande. Eu colocaria até, se fosse para, eu colocaria cidade grande, cotidiano, de um centro urbano. Ou só cidade grande, né? Porque eles estão ali, ele está lendo um jornal, então seria aquele, aquele praia de Botafogo, né? Então, é centro, centro, cidade grande. Poderia só colocar isso, tá? Mas, e a característica urbana dessa linguagem, aí sim, você pode colocar novamente aqui, é Matheus que perguntou, Jean? Jean. Isso, Jean. Aqui você pode colocar um apenas, mas que vai, na verdade, representar uma mesma coisa. Você pode colocar linguagem informal, você pode colocar linguagem coloquial, que, na verdade, é a mesma coisa. Então, vou botar até assim, coloquial. E você pode colocar expressões, é, é só isso aqui, ó. Linguagem ou expressões coloquiais. Só isso aí já estava bom. Tá, gente? Então, eu estou colocando aqui a possibilidade de vocês colocarem ou uma coisa ou outra. Você não precisa colocar só apenas uma. Estou dando uma ideia. se está falando de centro urbano, a gente pode colocar somente cidade grande e tirar o restante. Ó, posso tirar esse restante aqui, sem problema algum. Agora, você quer, não quer colocar, meu Deus, não sei, cidade grande, coloca cotidiano. Esse é o cotidiano de qualquer cidade grande. a pessoa pega um ônibus, né? Ela vai lendo o jornal, a parte de esporte, né? E aí o rapaz, ele está paquerando a moça. E tudo isso, enquanto ali, ó, está passando pela praia de Botafogo, isso é uma cidade moderna, né? E é uma, é um cotidiano de um centro urbano. Então, tanto faz você colocar cidade grande, cotidiano do centro urbano, eu coloquei urbana, né? Urbano ou vida moderna estaria correta. Estaria mostrando aí uma característica. E uma característica relacionada à linguagem, você pode colocar linguagem informal, coloquial, que é a mesma coisa, né? Você pode colocar também frases curtas, né? Isso tudo é muito próprio de uma, de um centro urbano. de uma linguagem, uma prosa urbana modernista. Então, ó, frases curtas. Também é uma característica. Qualquer uma dessas aqui, Jean, estaria completamente correta. Linguagem informal ou coloquial, correto. Frases curtas, correto. Lá em cima, mostrando que é característica de uma prosa urbana moderna. Você pode colocar cidade grande, correto. Ou cotidiano de um centro urbano, correto também. Ok, gente? Foi? Bem, tem pergunta, pessoal? nenhuma. Ah, deixa eu ver, tem aqui, ó, tem sim, Jean. Mariana, conteúdo, abordagem do cotidiano, linguagem, informalidade, representação da oralidade moderna. Sim, oralidade moderna é a informalidade. Isso aí, Mariana, perfeito. Quando a gente fala de linguagem informal ou coloquial, é essa oralidade moderna mesmo. Júlia, eu li, ele estava muito, ele usava muito flash para iniciar, ah, muito flash para iniciar o texto. Exatamente. Ah, que bom que você já leu, Rubem Fonseca. Nossa, muito bom. Mateus, e faz alusão a sorrindo, né? Isso aí, quando ele fala sorrindo, ele faz alusão ao sorriso, né? Que é o cartão postal de qualquer ser humano. São os dentes, os dentes é essa abertura, né? De portas. E um pobre que não tem como tratar os dentes, como é que ele vai conseguir abrir portas? Como é que ele vai conseguir um emprego bom? Como é que ele vai conseguir fazer tantas coisas de necessidade se ele não tem um cartão postal, né? Que é o sorriso. Então, é mais ou menos essa alusão, Matheus, que ele faz. Isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana. E Renata, agora vou sair. Ô, Renata, já saiu, então. Ok. Beleza, gente. Então, dá pra gente continuar ou paramos por aqui? Professora, por mim, pode continuar. É? Muito bem. Então, vamos fazer mais uma? Vamos lá. Deixa esse negócio sair daqui. Deixa eu tirar. A questão... Cadê? Opa! O encontro marcado. Vamos fazer só mais uma? Deixa eu ver, senão vai ficar muito tarde aí pra galera. Deixa eu ver aqui. Questão 5. Beleza. A gente consegue fazer. Voltar lá. O encontro marcado. Eduardo e a vida sadia. Seu marciano tornou-se sócio do clube. O filho praticava natação. Por que você não joga basquete? Sugeria Letícia. Natação é tão sem graça. Porque natação não depende de ninguém, só de mim. Em seis meses, era o melhor nadador de sua categoria. E ameaçava já o recorte dos adultos. Uma espécie diferente de emoção a de poder contar consigo mesmo e de se saber numa competição antecipadamente vencedor. Os entendidos sacudiam a cabeça admirados. Quem diria esse menino? É uma espécie de êxtase. Fazer de simples prova de natação a que ninguém o obrigava uma disputa em que parecia empenhar o destino, fazer da arrancada final uma luta contra o cansaço em que a vida parecia querer prolongar-se além de si mesma. Dia de competição, as luzes da piscina acesas, as arquibancadas cheias, ambientes, ambiente de expectativa, medo, alegria, excitação, alto-falantes comandando ordens, convocando nadadores, apostas, previsões, torcida, gritaria, nada da paz quase bucólica da piscina nos dias de treino. O rigor e a monotonia dos exercícios de manhã e de tarde, o longo, lento e meticuloso esforço durante meses e meses para ganhar décimos de segundo na luta contra o cronômetro. Refugiado no vestiário, enrolado no encobertor, Eduardo aguardava o momento de sua prova, ouvindo lá fora os aplausos da multidão. Logo chegaria a sua vez. Chico, roupeiro, aparecia para dar-lhe a notícia da competição. Estamos ganhando. Daqui a pouco é você. Deixa eu subir um pouquinho. Sua emoção se traduzia em longos bocejos. O medo era quase náusea. A expectativa era uma ilusória, persistente, irresistível vontade de urinar. A multidão voltava a aplaudir lá fora. Daqui a pouco é você. Nunca saía do vestiário antes da hora de nadar. Quanto está água hoje? Quanto está água hoje? Perguntava ao roupeiro. Era o único nadador que não interrompia os treinos no inverno, sozinho, no inverno, sozinho. A água gelada, a piscina fechada, aos sócios. Nadar era difícil, ficava cada vez mais difícil. Onde quer que surgisse um recordista, logo surgia outro para abaixar-lhe o recorde. Marciano, a sua vez, vinham lhe avisar. Nada a fazer. Ali estava ele, pronto para o sacrifício, convocado como um condenado para a execução. Ia seguindo em direção à mesa dos juízes para assinar a súmula, sem olhar para os lados. Sentia que todos os olhos o seguiam. Ouvia vagamente os aplausos. Procurava ignorar tudo, concentrar-se. Vontade de dormir, de desistir, fugir, sair correndo, esquecer aquele suplício. Medo. Os outros também se sentiriam assim. Fragilizados pela emoção, sucumbidos pela espera, munira-se de alguns minutos de descanso e solidão, curtidos em agonia no vestiário. Era sua reserva. Ali fora, os nervos se esbandalhariam ante o que o aguardava. Que viesse imediatamente. Mostra essa gente, Eduardo. É para valer. Capricha, menino. Está bem, está bem. Deslumbrado pelas luzes dos refletores, desprotegido e nu, ia caminhando para o sacrifício. Que lindo, né? Eu estou sentindo a mesma tensão que o Eduardo. coitado. Diante aí de uma plateia, né? Enorme. Um público enorme. E o juiz lá, marcando lá com o cronômetro. Bem, era uma espécie de êxtase. Fazer de simples prova de natação a que ninguém o obrigava. Uma disputa em que parecia empenhar o destino. Fazer da arrancada final uma luta contra o cansaço. em que a vida parecia querer prolongar-se além de si mesma. Reescreva as duas orações subordinadas, adjetivas, sublinhadas, fazendo uso da expressão a qual, de acordo com a norma padrão. Então, olha, gente. Primeira coisa que eu quero que vocês... Saber de vocês. O que é uma oração subordinada adjetiva? Está sublinhado aqui. Beleza. Mas o que que é? Alguém lembra? Bora, galera. Bota aí o ensino médio aí para chacoalhar, lembrar dessas matérias aí. Oração subordinada adjetiva. Nós temos dois tipos, galera. Nós temos dois tipos. A oração subordinada adjetiva é aquela que você tem uma explicação, você faz uma explicação acerca do termo anterior, e o que a gente chamaria de oração subordinada adjetiva explicativa. Isso tudo através do pronome relativo que. E você tem a restritiva. A restritiva, ela também faz menção a um termo anterior. Só que a diferença entre as duas, a diferença entre as duas, explicativa e restritiva, é que a explicativa, como o próprio nome já diz, é autoexplicativo, ela explica. Ela explica o termo anterior. E isso ocorre com uma vírgula. Tem sempre uma vírgula, para separar aí a explicação. E na restritiva, ela faz referência também ao termo anterior, só que não tem vírgula. E como o próprio nome já diz, a restritiva, gente, ela restringe a informação. Ela particulariza, ela individualiza a informação. Tá? Ou seja, o termo anterior. Então, já sabemos nós, diante dessa explicação que eu dei, e vocês aí, ó, relembrando que vocês tiveram, quando vocês tiveram essa matéria, que essa primeira aqui, é uma explicativa, né? Porque tem uma vírgula, ó. Fazer de simples prova de natação, a que ninguém o obrigava, uma disputa. Ok. Em que parecia empenhar o destino. Fazer da arrancada final, uma luta contra o cansaço. Em que a vida parecia querer, prolongar-se além de si mesma. Então, tá pedindo, gente, para reescrever as duas orações subordinadas, adjetivas, que estão sublinhadas, fazendo uso da expressão a qual. Então, ó, vocês têm que modificar o pronome relativo que, por a qual. É isso. De acordo, claro, com a norma padrão. Tem que adequar. E aí? Vai ficar a mesma coisa que está ali. você só vai modificar o pronome relativo que, por a qual. Então, vamos lá? Vamos colocar aqui? Vai ficar assim, olha. Vou botar entre aspas, porque eu estou pegando de lá, tá? Então, vai ficar assim, olha. A que, se tem a que, ninguém o obrigava, quem não obriga, não obriga alguém a algo. Então, esse pronome relativo que aqui, ele vem acompanhado de uma preposição, que é a preposição a. Se é para fazer a substituição por a qual, que também é pronome relativo, vai continuar a mesma coisa. só vai fazer essa substituição. Então, vai ficar assim, olha. A qual ninguém o obrigava. Fecha aspas. Só isso, gente. É só o que está sublinhado, portanto, é só isso que você vai escrever. E você vai fazer a substituição do pronome relativo que, pelo pronome relativo qual. E é óbvio que você vai colocar isso dentro, né, de acordo com a nova padrão, com a norma padrão. E como é que você vai fazer isso? Você olha para o verbo. Fazer de simples prova de natação a que ninguém o obrigava. O verbo obrigar, nesse caso, gente, pede preposição. Ninguém o obrigava a nada, ou seja, quem o obriga, obriga alguém a alguma coisa. Ou que ninguém o obriga, não o obriga ninguém a algo, ou a alguma coisa. Nesse caso aí, pede a preposição. Ninguém o obrigava a nada. Ou seja, ninguém o obrigava a fazer de simples prova de natação uma disputa. Então, gente, é só isso. Ok? E aí, depois, está pedindo, está pedindo o quê? Não, só isso, né? A qual ninguém o obrigava. Gente, percebe, gente, que qualquer pronome relativo que você colocasse ali estaria perfeitamente adequado? Estaria dentro, de acordo com a norma padrão de linguagem? Perfeito. Tá? Bem, deixa eu perguntar, deixa eu ver aqui, Matheus... Isso, Matheus. Oi, fala, Paloma. Falta outra frase. São duas sublinhadas. Ah, são duas, é verdade. Ah, é verdade. Muito bem, Paloma. Foi bem lembrado. Nem lembrado, nem percebi isso. Luísa, isso, Luísa. As orações subordinadas adjetivas, como o Matheus falou, uma explica e outra restringe. A que explica, ela sempre vem acompanhada por uma vírgula. E a que restringe, Luísa, não tem vírgula. É como se você restringisse, cerceasse a informação a partir daquele pronome ali, sem precisar, sem necessidade da vírgula. Porque a vírgula, na verdade, gente, é para explicar. Por isso que tem vírgula. E na restritiva, é somente para restringir a informação e não para explicar. É para diminuir, cercear a informação. Muito bem. Professora, posso dizer que todas as orações subordinadas adjetivas possuem pronomes relativos? Sim, meu bem. Todas as adjetivas têm pronome relativo. Tá? Agora, qual é o pronome relativo? É aquele que se adequa. Pode ser o pronome relativo que pode ser qual, pode ser o qual, a qual, no qual, na qual. Vamos lá? Vamos ver a outra, então? Professora, desculpa, teria como, por favor, você repetir essa alterância frasal do a qual ninguém obrigava? Ou por que não seria a que ninguém obrigava? Porque aí você estaria repetindo a mesma coisa, você estaria colocando a mesma coisa. Aqui é para você reescrever fazendo somente... Gente, essa pergunta aqui é tão óbvia, é tão bobinha, que você até desconfia, né? Mas aqui é exatamente isso. É, você vai substituir o pronome relativo que por outro pronome relativo, que é qual? Claro, de acordo com a norma padrão. Qual é a norma padrão, gente? É você saber se esse verbo obrigar, ele é regido por uma preposição ou não. e a gente viu aqui, né? Que ele é regido por uma preposição. Então, essa preposição tem que vir aqui, ó. A qual ninguém o obrigava. Tá? É a mesma coisa que a que ninguém o obrigava. Tá? Mesmíssima coisa. Bem, e na segunda oração, Paloma, uma disputa em que parecia empregar o destino. Empenhar o destino. Beleza. Aqui a gente tem também uma preposição em. Fala pra mim, Paloma, qual é a combinação de em mais a? Na. Exatamente. Então, você vai substituir essa frase aqui, né, que tá sublinhada, em que você vai substituir por na qual. Por que você não tem que colocar o qual? Tá pedindo aqui pra você reescrever utilizando a expressão qual. qual. Então, como é que você vai utilizar essa expressão qual se você tem o em e não o a? Então, você vai fazer essa combinação. Você não pode colocar em qual parecia empenhar o destino. Tá errado, né? Ficaria fora da norma padrão de linguagem. Então, o que você vai fazer? Em mais a na. Na qual parecia empenhar o destino. Essa é a resposta da segunda oração sublinhada. Então, vou colocar aqui, ó. Na qual, porque em mais a é na, parecia empenhar destino. Opa, destino. Fechou, gente? É isso aí. Jean? Tá aqui ainda, Jean? Sim, sim, certinho. Então, gente, percebeu que essa aqui é uma pergunta muito simples, né? Que é só a substituição do pronome relativo que pelo pronome relativo qual, fazendo, evidentemente, a concordância com esse pronome. Se o verbo obrigava exige preposição, a preposição tá aí, ó. A qual. E na segunda oração, em que parecia? Você tem o que ou você vai substituir por qual? Como é que você vai adequar essa substituição? Você não pode colocar em qual parecia empenhar, estaria fora da linguagem, da norma padrão de linguagem. Então, você vai adequar. O que que é em? Não é a preposição, não é a combinação de em mais a não dá na, né? É a contração na. É a mesma coisa. Então, na qual parecia empenhar o destino. Ok, gente? simples, né? Toda vez que vocês tiverem uma oração subordinada adjetiva, vocês obrigatoriamente verão que tem um pronome relativo. Como o Matheus perguntou. E tem que ter. Agora, que pronome relativo é esse que vai estar ali? Aí pode ser o quê? Pode ser qual, o qual, a qual, no qual, na qual, e suas flexões, obviamente. Tá, gente? Beleza? Gente, 17h43, eu vou parar nessa questão 5, mas eu quero muito, muito, muito voltar a essa provinha aqui pra gente fazer o restante. Até porque, gente, teve muita gente que teve que sair, né? Por um compromisso ou outro, teve que sair. Senão, eu com certeza ficaria aqui com vocês até quanto desce. tá, gente? Deixa eu falar com vocês. Ah, deixa eu ver, Mayara, pode dar um exemplo de uma oração subordinada adjetiva restritiva? Claro, claro, vamos lá, Beatriz, vou dar um exemplo de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por exemplo, deixa eu inventar aqui uma frase. Podei o pelo de dos cachorros, dos cachorros, me diz aí uma raça de cachorro, gente. Budog. Budog. Que estavam, ó, que estavam no pet. Sei lá. Inventei agora aí uma frase meio louca. Ó, podei o pelo de todos os cachorros budogs que estavam no meu pet. Esse pronome relativo que, ele está restringindo, porque o que você tem que entender é que quando ele restringe, significa que eu não podei o pelo de todos os cachorros, somente dois cachorros budogs. poderia haver outras raças lá, mas eu somente podei os pelos dos cachorros budogs que estavam lá. É essa a ideia de restrição, tá, Beatriz? Restringe a informação, não são todos, somente uma parcela, né? É sempre assim que você tem que analisar. A restritiva, ela sempre vai passar essa noção de que não são todas as, tudo aquilo que está ali é somente uma parcela, uma parte. O Matheus colocou assim, o meu cachorro, que é muito sociável, adora passear. Perfeito! Né? Não são todos os cachorros que adoram passear, somente aquele que é sociável. Então, olha como é que ele restringiu a informação dele. Isso aí, Matheus, maravilha, tá? Professora. Fala, meu bem. Uma dúvida aqui, fora da aula. Querido povo, é, qual é o assunto gramaticário você sugere que nós estudemos assim para a UERJ, que a UERJ mais cobra ali durante a interpretação de alguma questão? Isso. É, Jean, ótima, ótima pergunta. Eu falei numa aula aí anterior para a galera que a UERJ, ela gosta muito de pronome. Muito de pronome. Por isso que eu já trouxe para vocês a função sintática dos pronomes relativos. Isso é muito importante. Busquem muito esse assunto, sabe? Pronome relativo, pronome demonstrativo, mas isso tudo dentro da frase. O pronome relativo, então, gente, que ele faz essa buscativa, ele pode ser uma oração subordinada adjetiva, você pode fazer confusão do pronome relativo que com uma conjunção integrante, né? Que faz parte das subordinadas substantivas. Então, diferente das substantivas, na adjetiva, você só tem um pronome relativo que, qual, qual, as quais, e suas flexões. Já nas subordinadas substantivas, esse que não é pronome relativo, ele vai ser sempre conjunção integrante, ou seja, aquela conjunção que integra oração principal à oração subordinada. Ok? Paloma colocou aqui, jogou fora as vacinas que estavam vencidas, isso aí, né? Ficaram as vacinas boas, ou seja, somente uma parcela daquelas vacinas foram jogadas fora, porque a outra estava boa, isso aí. Explicativa, jogou fora as vacinas que estavam vencidas, jogou tudo fora, né? Então, gente, percebe que essa ideia, muito bem, é assim que você aprendeu e você aprendeu muito correto, Paloma, é exatamente isso, você fazer essa distinção de uma parcela que foi jogada fora, porque estava vencida, ou tudo foi jogado fora, né? Então, esse que e pelo porquê faz essa distinção, que a explicação, gente, se você pegar uma, quais são as conjunções que dão ideia de explicação? Pois, porquê, o próprio que, né? Da adjetiva. isso tudo são explicações que você, que são conjunções que explicam. Então, essa ideia de você trocar o quê pelo porquê para descobrir se ela é uma explicativa, é perfeita, tá? Beatriz, gostei muito do seu estilo de aula, professora, vamos fazer mais provas, se Deus quiser, Beatriz, que Deus seja louvado e os anjos digam amém, tá? Galera, eu agradeço a presença de cada um de vocês, muito, muito obrigada, 19 aluninhos, 18 na verdade, e a gente vai estar junto na próxima aula, se Deus quiser, e eu conto com vocês, todos vocês, tá? Mas olha, mais do que vocês estarem na minha aula, eu quero que vocês estudem secularmente, peguem o material de vocês, estuda, vê um assunto que vocês não conseguiram entender muito bem, mesmo pesquisando não conseguiu entender, vai lá, anota, na próxima aula, traz para mim, tá bom? Que eu ajudo vocês a esclarecer, faça o que eu posso aí, tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser, Paloma, Beatriz, Luísa, Felipe, Júlia, Jean, um abraço para vocês, Duane, um abraço, minha querida, pré-UERJ, tô saindo. Um abraço, professora, parabéns pela aula, um abraço pessoal. Nada, meu amor, muito obrigada a você, tchau, tchau, galera, até a próxima, Suelen. Tchau, tchau. 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 Tchau.